Irmãos, hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora das Dores. Mais uma vez, nós temos no calendário litúrgico uma duplicata que hoje não existe mais. Antigamente, se celebrava na sexta-feira da paixão, no primeiro Domingo da Paixão, que era aquela sexta-feira antes do Domingo de Ramos, a festa de Nossa Senhora das Dores. E hoje, um dia após a festa da exaltação da Santa Cruz, a festa das dores de Nossa Senhora. Então, antes, Nossa Senhora das Dores, e hoje seria as dores de Nossa Senhora. É muito interessante essa diferença, porque a primeira celebra mais a chamada Adolorata, a Mãe Dolorosa. E a segunda fala mais das dores pelas quais ela passou, que são condensadas nessas sete dores, que contêm, digamos assim, as chamadas lágrimas de sangue de Nossa Senhora. Lágrimas de sangue em que sentido? No sentido de que ela chorou com o coração. Porque o fogo da dor faz arder o coração. É quando o sofrimento atinge, digamos, o centro da pessoa. Nem sempre se manifesta com lágrimas exteriores, mas com o padecimento do fundo do ser. O centro dessa festa é, efetivamente, olharmos Maria Santíssima aos pés da cruz. Nós ouvimos a recitação desse canto, Stabat Mater. É uma expressão muito bonita. Aliás, alguns compositores escreveram peças maravilhosas para essa poesia. E é uma expressão muito bonita, porque descreve a atitude. Stabat indica estar em pé. Stabat Mater. Estava de pé à mãe. O Evangelho quis que essa cena fosse narrada. Ela aos pés da cruz. Dois padecimentos. Um padecimento cruento, terrível, e outro padecimento psicológico, espiritual, profundo. E para entender a natureza do sofrimento dela, nós precisamos entender a profundidade do amor do coração dela. Camões dizia que o amor é o fogo que arde sem se ver. Em outro verso, é um contentamento descontente. Para dizer que o amor não é o oposto da dor. E, muitas vezes, é exatamente o contrário. Na medida em que o amor cresce, com ele cresce a dor. Especialmente quando este amor é amor por alguém que padece. Mas, sobretudo, quando esse alguém que padece não é apenas uma pessoa que eu amo. Não é apenas o meu filho. que já é terrível, mas que é também o meu Deus. E o Deus a quem eu amo com um amor incomensurável. Porque justamente pela Imaculada Conceição dela a caridade da alma de Maria, o amor da alma de Maria é como um oceano sem margens. é totalmente superlativo. Eu me lembro que certa vez na vida de Santa Catarina de Gênova eu li que ela estava presenciando um exorcismo e quando o sacerdote perguntou ao demônio o seu nome e o demônio lhe respondeu eu sou aquele que não tem amor. Ela caiu e quase morreu. porque na sua alma santa aquelas palavras tiveram um peso fora do comum. Ela sabe o que é o amor divino ela sabe a realidade do amor divino na alma ela conhece a Deus como ninguém ali naquele lugar. agora em Nossa Senhora cujo coração é uma espécie de paraíso do amor divino que ama a Deus com uma intensidade ininterrupta e sempre crescente qual não é o seu sofrimento ao ver o seu filho e o seu Deus sendo torturado sendo massacrado ofendido cuspido crucificado flagelado açoitado carregado com a cruz e sangrando naquele madeiro horas 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 qual não é a profundidade da dor da sua alma os santos interpretavam essa invocação da ladainha redina mártirum rainha dos mártires dizendo que o sofrimento dela aos pés da cruz foi superior ao sofrimento de todos os mártires não apenas porque ela é a mãe de Deus e portanto o seu menor sofrimento tem um peso incomensurável mas sobretudo porque graças a sua caridade tão imensa o sofrimento que ela passou ao ver o seu filho morrer a morte que ela morreu ao ver o seu filho morrer misticamente foi tão mais dolorosa do que se ela mesma passasse pelo martírio em pessoa tão grande é a sua união com Cristo e tão grande é a sua consciência de quem ele é ou seja o inocente por excelência o cordeiro sem mancha o próprio Deus encarnado aquele cujo coração é um abismo de amor ela vê e sofre mas o seu sofrimento não é um sofrimento revoltado ainda que fosse uma revolta humanamente compreensível não é o sofrimento de quem entende o que está acontecendo e de quem entrega a Deus é uma natureza de sofrimento muito profundamente perfeito por que uma coisa por exemplo é alguém sofrer uma dor por exemplo a morte de um filho outra coisa é a pessoa ter uma grandeza de alma tão profunda que ela enfrente aquela dor dizendo se assim é a vontade de Deus e isso é o mais perfeito eu me rendo aceito e agradeço me identifico e amo a vontade de Deus assim como ela está aí então é um sofrimento no qual eu não apenas estou sofrendo golpe mas eu estou me golpeando a mim mesmo e morrendo mais um pouco ao admitir que aquilo que me causa dor ao invés de ser mal é bom é por isso que esse sofrimento dela é um sofrimento oblativo ela está oferecendo em união com a vontade de Deus com as intenções redentoras de Cristo tudo aquilo que ele e ela estão sofrendo juntos e está glorificando a vontade de Deus está bendizendo a vontade de Deus está se curvando e dizendo é terrível é trágico é doloroso mas é bom não compreendo mas aceito sei o que está acontecendo embora isso me cause dor eu aceito e ofereço ora por que quis Cristo porque a providência divina determinou que assim fosse que ela estivesse nessa posição aos pés da cruz por muitos motivos São Paulo diz uma passagem muito bonita completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo pelo seu corpo que é igreja ou em seu corpo que é igreja ou seja São Paulo tem a consciência de que pela nossa união com Cristo pela nossa união com o sacrifício de Cristo os nossos sofrimentos não estão caindo no vazio eles adquirem um valor co-redentor evidentemente não é uma co-redenção digamos em pé de igualdade é um modo de dizer se nós pudéssemos dizê-lo seria uma co-sub-redenção é uma co-redenção que é subordinada a de Cristo mas é o que São Paulo está dizendo completo em minha cara o que falta a paixão de Cristo pelo seu corpo que é a igreja ou seja ele a quem o profeta Isaías chama de vir dolorum homem de dores ele o homem de dores ele é chamado por Isaías de o homem das dores o homem de dores ele quis admitir a sua mãe como mulher das dores mãe das dores virgem das dores mãe dolorosa como que mostrando nos aos pés da cruz que a sua redenção ele associa a igreja que no tempo pode apresentar a Deus os seus sofrimentos as suas dores ele admite na sua paixão as nossas paixões no seu sofrimento os nossos sofrimentos nas suas dores as nossas dores para que olhando para as dores dele nós aprendamos a olhar para as nossas nas dele com amor e com espírito de fé e é impressionante que efetivamente se o amor não é oposto a dor nós podemos dizer que ele é uma condição para que elas sejam santificadas e elas são uma condição para que ele amadureça amadurecendo-nos também o que que é uma pessoa imatura quando se olha para um jovem assim um jovenzinho o que que você enxerga num jovenzinho de cara que ele não sofreu nada só para aquela carinha meio boba meio meio ingênua meio doce meio alegrona aí você sabe nossa essa pessoa não amadureceu é um bobinho ainda por quê não sofreu nada não tem a cara de quem sofreu nada é por isso que é desse jeito meio bobão que não sofreu nada é quando uma pessoa sofre que o sofrimento vai nos amadurecendo e é um sofrimento normal é um sofrimento de ter que trabalhar de ter que fazer contas de ter que ser responsável por alguém se preocupar pelos outros de ter que zelar pela própria segurança uma criança um jovem não se preocupam porque tem o pai que pensa nele a mãe que pensa nele a avó que pensa nele o avô que pensa nele o irmão mais velho que pensa nele na escola tem alguém que pensa nele todo mundo pensa nele aí quando ele começa a ficar adulto que ele percebe que ele começa a assumir responsabilidades e o peso da vida começa a cair sobre os seus ombros que ele não pode ficar brincando que ele tem que levar a vida sério então ele começa a perder aquela espécie de alegriazinha que faz parte de quem é jovem e os sofrimentos vão como que dando novas resistências fortalezas para ele aí a gente vai vendo aquele sujeito crescer porque o sofrimento amadurece as dores amadurecem olhar para a cruz o que nós vemos é o perfeito homem sofrendo e ela a perfeita mulher sofrendo e na perfeição dele e dela o que nós vemos é uma imagem da perfeição de todo aquele que cresce e amadurece e quando a gente sofre a gente aprende o que é o sofrimento do outro e se compadece geralmente quem é jovem é muito insensível xinga a mãe xinga o pai xinga todo mundo não está nem aí para ninguém porque não tomou tanta porrada na vida sempre tem alguém ali disposto a limpar a sujeira que eles fazem só quem realmente é maduro e adulto quem já sofreu mesmo aprende o quanto dói a rejeição o desprazer de ter de sofrer de sofrer uma injustiça a ingratidão o quanto dói a desconsideração e quando as pessoas vão ficando mais velhas elas vão adquirindo uma paciência e uma sensibilidade maior com os outros justamente justamente porque elas sofreram na carne aquilo que as fez entender o quanto dói cada alfinetada da vida nossa senhora e nosso senhor aprenderam pelo caminho da dor muito cedo o que é a compaixão e ali eles se solidarizaram com todos nós com os nossos sofrimentos as nossas dores as nossas angústias para que nós não nos sintamos sozinhos os nossos calvários e nós entendamos que unido ao calvário deles o nosso pode ser bom mas também para que nós aprendamos como eles a sensibilidade pela dor dos outros que nós nunca sejamos insensíveis então queridos irmãos nós entenderemos a delicadeza não apenas de dores que crescem na medida que cresce o amor mas também que fazem o amor crescer na medida em que elas mesmas crescem o amor o amor Obrigado.